Deixa eu ver o clipe aqui de Tarik do Céu. Tarek vai ouvir rotações em volta de Nickelback. E o que ele faz? E o que ele faz? Tarek, ele vai encontrar ainda mais do que ele vai ficar contra o todo. Ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Agora, eles podem abrir o B-side e o Tarek deverá estar aqui por um par de kills. Se ele tiver um trigo de disciplina, certo? Isso são dois frags de Forrester e do AWP. O AWP do AWP do C. E o AWP do AWP do AWP do C. No way, Tarek!